O professor doutor Ahmed Sami foi o responsável pela aula magna, que inaugurou o segundo semestre da primeira turma do mestrado profissional em administração e também celebrou a participação dos novos alunos. Sem dúvida, essa aula magna foi uma grande oportunidade para a Universidade de Marília. Hoje tivemos a honra de receber o Ahmed aqui na nossa instituição, demonstrando o potencial da universidade. Tivemos a oportunidade de apresentar algumas boas práticas da universidade e como que a gente pode cooperar, né? Eu acho que hoje o momento é um momento de cooperação. Vivemos a era das redes e o que nós vivemos hoje na universidade demonstra que estamos no caminho certo. Eu estava muito feliz, muito emocionante de estar aqui. Eu senti a energia positiva em todos os lugares. Eu amo a sua universidade, eu acho que é muito único e eu desejo a vocês o melhor. É realmente uma oportunidade muito legal trazer realmente grandes empresários, pesquisadores do mundo todo. E nesse processo todo, né? Eu até fiquei surpreso com o convite, né? Já era uma coisa que a gente já vinha conversando há algum tempo. De eu me tornar representante da Unesco na América Latina, respondendo óbvio para o Ahmed em Dubai, né? Mas isso vai trazer muitas outras oportunidades para a universidade. Uma vez que a partir desse momento, as universidades da América Latina vão recorrer à minha figura, a mim, para conhecer práticas, inovações. E obviamente a universidade ganha com isso, porque eu vou ter a oportunidade de ver outras parceiras e trazer para a Universidade de Marília.